Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de quarta-feira, que é um pouquinho atrasado, um pouquinho atrasado, para a gente falar sobre esse assunto tão interessante que muita gente não conhece, pessoal, que conhece a Bíblia aí há muitos anos e não conhece esse assunto, que é um assunto que nunca ouviram falar dentro dos templos e tem um motivo, pessoal, porque eles têm que vender a teoria da evolução, que tu veio do peixinho, do macaquinho, da ameba, do não sei o que, não sei o que. Então, se tu está interessado nesse vídeo, que te inscreve no canal, que todos os dias tem vídeo aqui e deixa teu like, já que é muito importante. Claro, se quiser comentar aqui abaixo, faz um grande favor aqui comentando, tá? Se não quiser comentar, também fica quietinho assistindo o vídeo aí, tá? Vamos para o vídeo de hoje, pessoal, que eu achei muito interessante, porque estão para lançar agora um filme chamado O Néflin. O Néflin, olha só, O Néflin. E a gente já vai falar sobre isso, tá? Aqueles que têm já os olhos abertos aí, já conhecem sobre esse assunto, já sabem exatamente sobre o que eu vou falar. Eu pensei a princípio que era uma montagem, uma coisa assim, mas não, pessoal. Vai ser um filme que vai ser lançado no ano que vem agora e me chamou muito a atenção. É claro, aí o pessoal já pega, já faz outras capas, tá? Mas a capa oficial é esse primeiro aqui, ó. O Néflin. Aí eu fiquei pensando, caramba, cara. E aí já, à direita aqui já tem esse cara reagindo um pedacinho aqui do trailer oficial, que é o que a gente vai reagir hoje. E já mostra uma cena absurda. que esse aqui, ó, esse aqui, tá? Que mostra exatamente aquilo que mostra no... Que mostra aquilo que mostra... Que apresenta aquilo que está em Gênesis 6, em 1 Enoque 7, enfim, tá? É o que a gente vai reagir hoje aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Aí a gente vai ter... Aqueles que nunca ouviram falar nisso, tá? Eu vou instigar vocês a pensar hoje, tá? Porque basicamente parece que o pastor mentiu, tá? É por isso que eu confio no único pastor, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu substituí a música, obviamente, pra não dar problema de direitos autorais. Mas aqui narra exatamente os anjos chegando aqui, os caídos, chegando aqui, os sentinelas. Que mostra no livro Gênesis, Judas, 1 Enoque, enfim, tá? Muitas partes da Bíblia aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha. Pra aqueles que nunca ouviram falar nessa história, prestem atenção que aí eu vou esmiuçar em pequenos detalhes pra vocês aí. E olha só. Mostra eles caindo. Aí já mostra aqui os gigantes caminhando. Como assim gigantes, Maurício? Calma aí, ô apressado. Calma aí. Não liu nem a Bíblia. Quer ver que eu passe... Quer que eu passe rápido aqui, cara? Calma aí. Olha o tamanho do meu aluno. Claro, já mostra as mulheres. Olha aí. As populares sentinelas. E mostra exatamente como tá no relato em Enoque 7, que elas foram abordadas, digamos que violentamente. Acho que você sabe do que eu tô falando. Por esses anjos aí, né? Cálme. Cálme. Obrigado. Com certeza esse filme aqui tem ajuda de inteligência artificial, obviamente, né pessoal, porque hoje a gente já não sabe o que é a realidade, então provavelmente alguém fale que, ah, mas isso aqui também tem inteligência artificial. Sim, pessoal, há muitos anos o pessoal usa já isso, mas agora vai ser de maneira mais evidente, né, aqui, como eu tive que espelhar aqui, não dá pra ver, mas falo que mostra em Enoch, tá, mas eu já vou ler pra vocês aí, vamos ver aqui. Aí mostra a união dos anjos, eles mostram de uma maneira bem superficial aqui, basicamente o tamanho de um homem normal, cerca de 1,80m, 1,90m, acho. Aqui já é uma inteligência artificial, com toda certeza. É, aquela parte foi um acréscimo na verdade, né pessoal, um acréscimo que não está no original aqui, tá, mas vamos dar uma olhada aqui que as pessoas elas nunca pensaram sobre isso aqui. Quem são esses anjos caídos, os sentinelas aí, tá, eles são aqueles que foram designados para estarem naquele momento ali, eles caíram, eles caíram, eles observaram as mais belas mulheres, tá, que a gente vai ver agora aqui, ó, no, deixa eu botar aqui na tela, pra que vocês não saia nada de contexto, isso aqui tá no livro do Gênesis, tá, e eu já falei várias vezes isso aqui, tá, mas tem algumas evidências que eu quero que vocês pensem aqui, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, os anjos, os caídos, as sentinelas, ou seja, os que estavam para aguardar, começaram a abordar as mulheres, as mais belas filhas dos homens, e nelas geraram filhos. Como assim, Maurício? Como assim? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. A partir daqui há uma determinação do Pai pra que tivesse um relógio contando pra gente, tá. Havia naqueles dias, na verdade, não tá bem correto isso aqui, é a João Ferreira de Almeida, tá. Havia naqueles dias, néfilins na terra, néfilins, que tá no original, néfilins, são os caídos, os caídos, os que caíram do céu, os que caíram, tá. Havia um néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, ou seja, os anjos caídos, entraram às filhas dos homens, e nelas geraram filhos. Uau! Tá aqui, ó. Os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, entraram, pessoal, assim mesmo como vocês estão imaginando. Não é como o pastor te ensinou, que foram príncipes e coisa e tal, até foram, né, ou reis e coisa e tal, porque eles dominaram essa praga, dominou a antiguidade, tá. Mas eles eram muito maiores. Os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e nelas geraram filhos. Estes eram os valentes, ou os heróis, como dizem outras traduções, que houveram na antiguidade. Varões de fama, os homens de fama, os super-heróis. Mas, e aí segue aqui, se a gente for mostrando aqui, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, o que foi gerado era algo que deixou o Criador aborrecido com o que aconteceu com a criação dele. E, então, o Criador, o Senhor, arrependeu-se de haver feito o homem, entendeu? Aqui muitos vão te dizer que é um Deus indeciso, é um Deus mau, é um Deus imperfeito. Não, pessoal, essa praga aqui, que eles não gostam que se fale, essa praga que os caídos, eles infestaram o mundo com tudo aquilo que não presta, se misturando com a linhagem do homem. Isso aqui, pessoal, basicamente, é a linhagem da serpente. É, pessoal, o pessoal não gosta que fala, os filhos do diabo, aqui, tá? Os filhos do diabo, os filhos do sentinela, tudo aquilo que não presta, veio deles, entendeu? Aqui, pessoal, certo? Então, a gente pode ir pro livro de Enoque aqui, tá? Posso fazer uma parte 2 desse vídeo, que eu acho que vai ser interessante. Mas, a pergunta é, na verdade... Ah, Maurício, tem uma outra passagem bíblica, e claro que sim. Até me lembrei agora aqui, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Gosto de tudo certinho pra vocês aí, ó. Judas, o livro de Judas inteiro fala sobre isso, é um capítulo só. Mas, no verso 6, E aos anjos que não guardaram o seu principado, o seu domínio, né? A ordem que tinha sido dada pra que guardassem, mas deixaram a sua própria habitação, uau! Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aqui, pessoal, tá? Tá claro e cristalino para quem quiser ver. Tem gente que não quer ver, tá? Não adianta. Aí as pessoas não querem acreditar nisso, tá? Anotem aí, ó. Referências aos nefilins na Bíblia. Gênesis, livro de números, Deuteronômio, Josué, Amós, Segunda Samuel, enfim, tá? Fala ali sobre os Amalequitas, os Ititas, Jebuceus, Amorreus, enfim, tá? Tem As Ganhas, aí no Primeira Crônicas. Cara, tem muitas referências aí, mas as pessoas não querem saber disso aqui, entendeu? Não querem saber disso aqui. Elas preferem acreditar na teoria da evolução, que tu veio do macaquinho, que tu veio do peixinho, que tu veio da ameba, que tu veio de uma pulga. As pessoas preferem acreditar nisso, tá? Não, tu foi criado pelo Criador. Tu foi criado, ele é o Criador, entendeu? Tu foi criado por ele. Não existe esse negócio de evolução, tá? Evolução, a única evolução que existe é a pessoa... É a evolução do pensamento, a pessoa entender, a pessoa despertar, tá? E tem filmes de referência, se vocês forem ver aí, o do... Um que o... Aquele ator que fez o Wolverine, fez o Gigantes de Aço, que a gente pode olhar aqui agora, por exemplo. Deixa eu botar aqui, ó. Gigantes de Aço. Vamos ver aqui, ó. As pessoas ficam, ah, qual as referências que tu tem, hein, Moisés? Gigantes de Aço. Esse aqui, ó. O cara que fez o Wolverine, fez o... Que eram robôs gigantes. E, obviamente, é um filme chato pra caramba, mas eles têm que mostrar as referências aqui, né? A mistura do barro com o ferro, né? Qual outro que tem de referência aí, Maurício? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo. Esse aqui tem referência aqui do Xerxes, por exemplo. O Imperador Xerxes da Pérsia. É um gigante. Deixa eu ver. Xerxes. Aqui, ó. O cara aqui é um gigante. Olha só aqui, ó. Pessoas não pegaram a referência aqui, que era um cara muito maior. Aqui não tá apresentando muito, tá? Aqui, ó. Por exemplo. Aqui já dá pra notar que o cara era bem maior, tá? Bem maior. Ele tá meio curvado ali, tá? Qual outro? O Transformers, por exemplo, ó. Transformers. Transformers. Ó. Que é o de robôs. Tá? Que é de robôs ali. Robôs gigantescos. E vai aqui, pessoal. Jaspion. Changeman. O pessoal que é véio que nem eu aí, tá? Esse jogo, aquele God of War, por exemplo. God of War é escancarado isso. O personagem, aquele Kratos. Kratos, não sei como chama aí. Ele enfrentava só os gigantão. Só os caras enormes, entendeu? E a pergunta que eu faço aí. Qual o interesse da igreja, no geral, em esconder esses caras aí? Pensa aí. Pensa aí. Pensa aí. Se tu já pensa aí, ó. Que eles defendem a teologia da prosperidade. Do inferno. Isso aí, tá? Não tem problema a pessoa ser próspera. Não tem problema algum, pessoal. Não é do inferno isso. Mas defender a teologia da prosperidade como o topo do que tu pode alcançar em relação ao Criador. Cara, tu tá de brincadeira, meu. Vem direto do inferno. Não tem problema isso. O problema é a pessoa colocar o dinheiro como seu Deus. E o cara que tá chegando aí, que as pessoas duvidam, que as pessoas não gostam, que se falem, ele vai dar muito dinheiro, até de graça pras pessoas aí. Renda básica universal. Ele vai dar, pessoal, tá? Ele vai dar. Ah, mas outras referências na história, meu. Maurício, por exemplo, vou pegar um cara que muita gente não conhece. A realeza, Maurício. A realeza, por exemplo, tem indícios de terem gigantes na realeza? Claro que sim, aqui, ó. Jogue no Google aí. Imperador Romano Otto III. Coloca aí. Coloca aí, cara. Tá com medinho? Tá com medinho? Vou botar aqui, ó. Pra que todos vejam. Olha só que interessante, ó. Deixa eu botar aqui na tela. Eu acho que dá pra enxergar aí, né? Olha só o tamanho do cara aqui, ó. Mas jogue aí na tela, que eu acho que é melhor, pessoal, pra vocês verem. Aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui, ó. Tá sendo meio cortada aqui. Olha o tamanho do cara. Esse imperador romano Otto III. Olha só o tamanho do louco, meu. Perto das pessoas ali. Sério, pessoal. Sério. Sério. E olha só o símbolo dele na mão ali, ó. Que coisa, hein? Ah, Maurício. E qual outra evidência histórica que tu tem? Observa em todas as civilizações. O mundo antigo. Por exemplo, no Japão, eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, pessoal. Aqui, ó. Não vou mostrar aqui novamente. Mas tem vídeo aqui no canal sobre isso aqui, ó. Sobre os Oni. Sabe o que é isso, pessoal? São os gigantes demoníacos do Japão. Sério, pessoal. Vocês vão duvidar ainda. Ah, mas eles não acreditam na Bíblia. Tranquilo, o problema é deles. O problema é deles. Mas a história lá conta isso. Eles contam. Na Índia tem isso. No Japão tem isso. Na China tem isso. Na Europa tem isso. Na América tem isso. E aí a Bíblia tá mentindo, pessoal. Hã? Pensa aí. Pensa aí. Aqui eles falam que é mitologia. Mitologia. Na Grécia tem isso. A mitologia grega. A mitologia. Sério, pessoal. Sério que as pessoas vão ir por esse conto da carochinha aí, que é uma... Uma... Um conto. Olha só isso aqui, ó. Uma porta. Isso aqui é lá em Roma, pessoal. Olha isso aqui, ó. O tamanho dessa porta aqui, ó. Olha o tamanho dessa porta aqui, pessoal. Sério. É uma porta apenas por capricho. E essa aqui tá pequena, hein. Essa porta tá pequena. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui, ó. Eu acho que é no Egito. Isso aqui, ó. O pessoal vai falar, é só uma pedra ali. Beleza. O pessoal quer acreditar nisso, né. Pelo menos, tá me mostrando aqui que esse homem tá repetindo algo que é ensinado desde o passado. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui no Egito Antigo. Olha o tamanho desse cara. Ah, mas isso é uma pintura. Beleza. É uma pintura rupestre. Tranquilo. Tranquilo, cara. Mas eu tô dizendo aqui o que a história conta. O que a história conta. Se tu prefere acreditar que tu veio de uma pulga e que a história da humanidade foi baseada nos dinossauros, então o problema é teu, cara. Então tem que voltar pro jardim da infância. Olha aqui, ó. Isso aqui, se eu não me engano, é no Peru, se eu não me engano. Isso? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Ah, isso aqui, Maurício, eles tinham plantações aqui. Concordo. Tinham plantações aqui, né. Mas olha só que coisa isso aqui, né, pessoal. O tamanho. Sendo que esse lugar consta muitas evidências de gigantes. Aí tem basicamente uma escada aqui, não sei se vocês repararam, tá. E olha o tamanho das pessoas ali, ó. Que coisa, hein. Que coincidência. Isso aqui é factual. Tá lá. Tá lá. As pessoas querem passar um paninho. Adoram passar um pano, né. Aqui tem uma representação gráfica das portas que tem lá no Vaticano. Olha aqui, que coisa interessante. Olha o tamanho dessa pessoa aqui, pessoal. O tamanho do esqueleto normal. Tá? Uma pessoa normal aqui, ó. E olha só. O tamanho dessa porta aqui, ó. E esses gigantes aqui estão até pequenos, tá. Já fiz vários vídeos sobre gigantes aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui da Mesopotâmia. Que interessante isso aqui. Eles sempre mostram figuras bem menores. Bem menores. E outras bem maiores. Por que será, pessoal? Hein? Por que será? Dá uma olhadinha aqui no... Que o pessoal fala assim, ó. Ai, vamos explorar Marte. O gado aí, ó. Vamos explorar Marte. Vamos explorar outros planetas. Não existe esse negócio de explorar o universo. Para com essa bobagem, hein, pessoal. Você sabia que os mares, segundo eles mesmo dizem, hein? Tem 4% de exploração, pessoal. Ou seja, o mar, os mares, é praticamente inexplorado. Por que é isso que vocês acham, pessoal? Será que tem algo a ver com o dilúvio? Ah, não. Isso aí é fantasia. Pesquisa aí, ó, ateuzinho. Vai, pesquisa. Em todas as civilizações, inclusive na japonesa, na chinesa, conta que houveram, que houve, na verdade, um maremoto. A grande enchente, o pessoal fala, a grande enchente, mas na Bíblia é falado como o dilúvio. As pessoas não acreditam, né, porque tá na Bíblia, mas em qualquer civilização eles contam isso. Que é uma aula de história gratuita pra ti aí, tá, que vem encher o saco aqui também. Mas por que que tu tá falando dos mares aí, Maurício? Por que que eles exploram Marte, exploram a Lua, as pessoas acreditam nisso, e não exploram os mares? Por que será? Por que será? Hã? Por que será? Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha isso aqui. Isso aqui pode ser uma estátua, vamos falar, né? Pode ser uma estátua, sim. Mas olha só esse capacete enorme que acharam aqui. É um capacete de uma estátua, pessoal. Isso. Igual o do Leônidas, de Esparta. Igualzinho. É um capacete, é uma estátua que eles fizeram uma estátua de um capacete pra colocar na estátua. É isso? De brincadeira com a minha cara, né, pessoal? Por que que vocês pensam aí que não exploraram os mares? Hã? Mas, Maurício, o meu pastor nunca me falou isso. Nunca me falou. É, pessoal, é. Tipo, é por isso que o único pastor é aquele que virá nos buscar, tá? É o único. É o único, tá? Então, se tu gosta de chiar, se tu gosta de bater o pezinho, é esse o momento, tá? E o problema é teu, tá? Se tu quer ficar brabinho com isso, as evidências estão aí pra tu pensar. Pra tu pensar. Tem várias referências de vídeo que eu já fiz no canal aqui também. Então, pensa. Pensa. Aí, certo? E Hollywood geralmente representa esses caras aí como uma coisa boa. É, pessoal. Lá de Los Angeles. Los Angeles, né, de Hollywood, Los Angeles. Eles gostam de Los Angeles. Lembra aí? Só uma referência, se tu não pegou a referência, tá? Pra mostrar que tu, que esses caras aí são bons, tá? Pensa aí. Pensa aí. Deixa o teu like e comenta aí abaixo, que é muito importante. Compartilha esse vídeo pra que chegue a muitos pagos. E, claro, se tu quiser colaborar com o canal, se tu gosta do conteúdo do canal e quer ter um conteúdo mais denso que esse aqui, que tem que ser mais superficial, me chama no WhatsApp, que eu mesmo vou te responder lá. Claro, pessoal, a plataforma paga. É 20 reais a mensalidade, mas é muito fácil de ir pra lá. E é só pelo WhatsApp pra conversar comigo. Lá, tá? E esse número aqui é o meu. E é só esse número. Não é nenhum outro mais, tá? Esse é o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador abençoe a todos. Que o Criador abençoe a todos.